O vaqueiro adoece, joga seus coros na cama Pelo campo o gado honra como quem poder me chama Na porteira do burrá a berra toda bezerrama Diz ele quando eu morrer coloquem no meu caixão Meu uniforme de couro, perneira, chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro nas festas de apartação